Regina! Oh, Valério! Olá, Valério. Eu sou a Regina. Sinto muito que não me escolheste. Desejo de sorte na sua escolha. Até mais. Gostei de ti. Regina. Regina... Tinha algumas complexidades mesmo que não batiam. Milena! Ei, Valério. Mas a minha ideia é perfeita para ti. Olá, Valério. Não me escolheste e saíste a perder. Perdoe esta oportunidade de ser feliz. Eu sou perfeita para ti. Seremos um casal top. Mas é que não me escolheste e tem outra espera na fila. Beijo. Boa! Hum, Milena. Outra espera na fila. Mas enfim. Tudo bom? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Falaram que ela é boa ajuda. De facto, ela tem um corpo formoso. No entanto, alguns aspectos que eu buscava não estavam lá. Mas a grande interessa é na encida. Não achas que são 99% de vocês reatarem e constituíram uma família? Não há necessidade de, aqui onde eu estou, renegar essa paternidade e essa ligação que já existe, justamente por querer acolher novos horizontes. Também posso ser deixada, como um bebê de seis meses. Um e outro aspecto físico. Como qual? É preciso. É necessário. Ser mais alto. São gostos dela. Não me senti menos por isso. Incrível que me sinto alto o suficiente. Ok. Mas em algum aspecto? Ser amarelo, colo de rosa, verde, desde que não seja escuro que nem eu. Por pouco ela mexia com o meu ego. Estou a pensar nos filhos. Mas toda vez que souberes que vais te encontrar de mim, não quero sentir cheiro de álcool. Isso é normal. Isso é de um um beijo. Saberias lidar com isso? Sim. Agora deixar de beber é pedir divórcio.